Fala aí galera, tudo bem? Você está no canal do Anônimo, eu sou o Cristiano e hoje, nessa quinzena da grana, é uma série de vídeos apenas, não estou tentando vender curso, vender nada, mentoria, nada, estou apenas passando conhecimento para ganhar dinheiro com a decência e também como uma forma de autoestudo e uma forma de ajudar as pessoas também, tá certo? Mas o fato é, hoje eu vou falar de custo de aquisição patrimonial, tá certo? Deixe seu like aí, se inscreve no canal, a vinheta, seja bem-vindo, se você não viu os outros vídeos da série, procure aí no Google ou aqui no YouTube mesmo, canal do Anônimo, quinzena da grana, para você ver todos os outros vídeos, já falei de muitos assuntos interessantes, são seis anos aí estudando dinheiro, essa coisa que é uma das principais da vida que a gente, por valores idiotas que a gente aprende, a gente acaba subestimando o dinheiro, mas o dinheiro é muito importante, então estudar é uma das coisas mais importantes a gente fazer na vida, é mais importante até do que aprender uma profissão, porque não adianta nada você ser que nem eu, ganhar bem durante muitos anos e não ter patrimônio nenhum, porque você não tem conhecimento financeiro, então é um cara aqui que passou pelas dores e agora são seis anos usando esses conceitos e assim, a minha vida está muito melhor, cara, e está crescendo em todos os aspectos, então vem comigo, mano, aplica esses conceitos na tua vida que você também vai se dar bem, beleza? E aí galera, o custo de aquisição patrimonial, acho que é uma das coisas, tudo que eu estou falando nessa quinzena da grana é importante, né, mas essa daqui, quando se trata de, você pensa patrimônio, patrimônio você já vai pensar em coisas grandes, casos, negócios, muitos dinheiro na bolsa, mas não, tudo que você tem é patrimônio, tá certo? Então eu tenho uma planilha aqui, onde eu somo tudo que eu tenho e vejo qual o valor do meu patrimônio, tá certo? Só que como é que você calcula isso, né, é aí que está o ponto, você precisa entender das coisas que você tem do seu patrimônio para poder calcular, porque é por causa da liquidez, né, aquela capacidade que você tem de transformar o seu patrimônio, as suas coisas em dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um celular, quanto vale esse celular? Eu vou lá no Mercado Livre, procuro por esse celular, acho o menor preço e assumo aquilo ali como sendo o valor líquido do meu celular. Para o meu carro, tabela FIP, jamais use tabela FIP se você tem carro, use o índice KBB, procura aí no Google, KBB, você vai colocar seu carro modelo ano, preço de troca, você vai descobrir o valor que se você quiser ir hoje na concessionária, fazer uma troca do seu carro ou eventualmente até vender ele para a concessionária, quanto os caras pagam. Isso aí é verdade, eu já testei com todos os meus carros e quando eles são aceitos pela concessionária, parece que os caras entram no site do KBB para ver quanto eles pagam, tá certo? Para você ter uma ideia, estamos falando de um carro aqui de tabela FIP de R$23.000,00, só que o valor KBB dele, que é o valor líquido real, R$14.000,00, olha só a diferença, né, são R$7.000,00, quase 30% de diferença. Renault Logan, tabela de R$22.000,00, sabe quanto que é a KBB do meu Logan? R$9.000,00, tá certo? Qual mais? Volkswagen Fusca, Fusca é o único antigo que ainda tem tabela KBB, R$6.000,00, tabela KBB do Fusca, tá certo? Fusca que, por exemplo, você paga R$10.000,00, por exemplo, nele, você vai vender no concessionário, se você achar o concessionário que aceita o seu Fusca, eles vão te pagar R$6.000,00, que é a liquidez, mano, o concessionário é assim, velho, você tá enjoado do seu carro, você vai lá, você entrega o carro e pega outro, tá certo? É o cenário mais caro que tem para trocar de carro, você pode vender, né, o carro, só que, que nem, eu não sei meus carros aí, velho, e não vendi ainda, quando vai saber quando eu vou vender? Só Deus sabe, né? Aí vem aquelas propostas, esse dia mesmo o rapaz me ofereceu um Polo, né, em 2014, no meu Fusca, fui ver qual o valor KBB do Polo, R$7.000,00, porque eu não quero um Polo, saca? Se o cara estivesse me oferecendo uma Blazer, por exemplo, que é um carro que eu teria, aí sim teria valor para mim, mas esse carro não teria, seria apenas uma moeda de troca, já é um aprendizado, né, porque eu pretendo ter uma concessionária de carros, né, pretendo fundá-la, Até já fundei, virtualmente, né, carro bem fácil, só que, eu preciso me aprofundar nisso, porque, mano, ela vai ser uma forma, se eu só conseguir economizar dinheiro na minha compra e venda de carro, já vai fazer a diferença da porra Se eu conseguir lucrar com isso, vai ser o trabalho com paixão dos meus sonhos, porque eu amo carro, adoro comprar carro, fazer test drive, usar, né, vocês vêm aqui no canal, né, mano, aqui no Brasil Aquarela, minha vida, ela, o carro é muito importante na minha vida, né, então se eu puder ganhar dinheiro com o carro, em vez de perder, é bom, ou se eu puder minimizar minhas perdas, né, já é aceitável, né, Então, no caso de carro, você já sabe quanto vale o seu carro, índice KBB, vai lá, procura pra você poder ver, K de Calunga e 2Bs de BB, né, KBB, é isso aí, você tem que procurar lá E, sei lá, pra quem tem casa, por exemplo, qual o valor patrimonial da casa? Eu não sei se existe um índice KBB de casa, né, mas você tem que colocar lá, eu antes de conhecer o KBB, eu colocava 70% do valor da FIP pro carro, né, bens de consumo, mercado livre, né, às vezes você pode até tirar uma média de mercado, Você tem uma casa de 3 quartos aí, sei lá, no bairro do Belém, quanto vale uma casa dessa no mercado livre, é mais barato? Ah, vale tanto, beleza Então você faz ali uma estimativa patrimonial, né, das suas coisas, pra você ter essa noção do custo de aquisição patrimonial Por exemplo, quando você vai comprar um iPhone 11, você vai pagar 5 mil reais nele, você vai lá no mercado livre e vê quanto que vende um iPhone 11 usado Por exemplo, hoje, por acaso, são 2.800 reais, então o custo de aquisição patrimonial do iPhone é 2.100, é claro que isso varia com o tempo, né, eu fiz, por exemplo, com a BBB de um Kiwi, se eu tivesse comprado um Kiwi em 2018, 0km, hoje eu teria 17 mil reais por ele Então, custo de aquisição dele foi quanto? 13 mil reais, tá certo? E assim que vai, né, se vale pra tudo É claro que coisas, tem coisas que tem custo de aquisição patrimonial que é incalculável, você não tem como calcular, né Mas, pra cada coisa que você tem bastante, é bom que você aprenda, às vezes até roupa, né, mulher às vezes tem mania de comprar uma roupa e usar uma vez e guardar Ou de não tirar a etiqueta, óculos escuros, essas paradas, tênis, né, tem gente que compra tênis de 10, não, né, de mil reais, né, então tudo isso é até revendável, né, custo de aquisição patrimonial, acho que ele se aplica a tudo aquilo que não é mercadoria de consumo Por exemplo, eu não tenho como medir o custo de aquisição patrimonial de um Big Mac, provavelmente é 15 reais, que é o valor integral dele Porque eu não tenho como vender o Big Mac depois, tá certo? Então é isso, basicamente toda coisa que você consegue comprar e que ela é vendável, que ela não é um bem assim que você consome Ela pode ter um valor patrimonial E aí, pra certas coisas, né, a nossa, a minha sorte é que carro é fácil de calcular, já tô entregando de bandeja aqui Porque uma das coisas que eu mais gasto dinheiro na minha vida é com carro, eu não sou rico porque eu gasto, perco muito dinheiro com carro Só que ao mesmo tempo eu não trocaria o carro por outras coisas, saco? Tipo, vale o dinheiro que eu gasto com ele, mas se eu puder gastar menos, vale a pena, né Então, índice KBB é pra você ver o custo de aquisição patrimonial de um carro E até na troca, né, você tem hoje, sei lá, um Honda Civic 2007, você quer trocar por um Corolla de zero quilômetro Você vai lá e vê quanto vale o seu carro no índice KBB, vê a diferença que você vai dar pro Corolla e calcula o KBB do Corolla de dois anos atrás Ou de cinco anos atrás, né, depende de quanto tempo você troca o carro E aí você vai ter esse valor aí, né, que é meio que o quanto carro ou qualquer bem de consumo preserva o seu valor, né, capaz de preservar o valor monetário Que entra um pouco no assunto do vídeo anterior que eu fiz aí Então, esse custo de aquisição patrimonial é um componente muito importante Por exemplo, ações na bolsa, talvez você, hoje não, porque hoje as corretagens são zero Mas tem corretora que cobra corretagem, então se você vai comprar uma ação e ele cobra lá uma corretagem de 2%, então 2% é o custo de aquisição patrimonial daquela ação, né A pasta que você põe na poupança custa zero, né E isso é interessante também, porque o que vale, eu vou falar mais disso pra frente, é o líquido É o quanto dinheiro saiu do seu bolso, quanto dinheiro entrou, né Isso pra bens de capital, pra aplicações, né Diferente de um carro, porque porra, por mais que eu gasto 29 no carro e vou indo ele por 14 Tipo assim, teve o custo de 16 mil nesse exemplo Não, de 14 mil é isso? 15 mil reais nesse exemplo Só que o carro ele tem valor, tá certo? O carro te transporta, evita que você pegue ônibus, te leva pra viajar, te dá uma empolgação e tudo mais Agora ação não, investimento não, empreendedorismo não, né Empreendedorismo, qualquer coisa que seja pra te ganhar dinheiro, que seja ativo O custo patrimonial é muito importante, de aquisição patrimonial é muito importante pra você saber Quanto de fato aquilo rendeu pra você comparar entre uma coisa e outra Então, e casa também, né Casa tem um custo de aquisição patrimonial, eu não sei se é alto ou se é baixo Porque eu nunca tive uma casa Não tenho desejo de ter casa, né Eu moro em casa própria que não foi comprada por mim, foi comprada pela minha família no caso, né Moro com meus pais, moro com a sogra Então, quer dizer, não é um assunto que me interesse Mas o que me espanta da casa é a sua liquidez baixa, né Porque, por exemplo, você tem uma casa, às vezes você separa ela, faz quatro kitnets dentro da sua casa Você vai ganhar dois mil reais por mês Só que se você vai vender sua casa, você vai ganhar só duzentos mil Então, quer dizer, que a sua casa tá dando um por cento ao mês de rendimento Se você pegar esse dinheiro e colocar na renda fixa, né Considerando o custo de oportunidade e tudo mais Então, são contas muito loucas Você vê que o mundo do dinheiro, ele é complexo, cara Só que, às vezes, a gente passa quatro anos na faculdade, né Oficiência da computação Porque eu perdi de tempo estudando cálculo numérico Análise numérica, cálculo Integrais Essas coisas todas aí Seria muito mais bem-vindo estudar dinheiro, né Porque, porra, dinheiro é uma coisa que tem aplicação prática É, esses bagunhos não servem pra nada Eu estudei na faculdade, tá ligado? Pra que eu estudei isso aí? Pra nada Mas você vê que o assunto dinheiro, ele é profundo, né E é uma coisa, assim, que, às vezes, até espanta, né Porque, às vezes, você tem cem mil reais Vamos supor, com cem mil reais Você pode extrair muito mais valor dele do que outra pessoa, tá certo? Ou outra pessoa extrai muito mais valor dele do que você, né O importante, é claro, isso daqui é uma ciência de vida, né Você precisa ter o conhecimento Saber o que vale a pena pra você O que você gosta, o que você não gosta Pra daí, sim, você conseguir pegar o seu dinheiro Negociar e ver Pra conseguir fazer, render cada centavo daquele dinheiro, né Pra minimizar as suas perdas E também tem o fator emocional Às vezes, você tem um negócio que você sabe que é ruim Que é caro, que você vai se arrepender Mas você faz, pela emoção, né Agora, quando você tá fazendo isso à vista, não tem problema O problema é quando você entra em financiamento, em dívida, né Você veja que todos esses conceitos aqui, por enquanto São só uma coisa pra frente Não tô nem falando Imagina o custo de aquisição patrimonial de um carro financiado Com preço ativo por 30 mil Se eu quitasse financiamento mesmo dela, eu ia pagar 60 60 pra vender por 14 Então, quer dizer, o custo patrimonial, nesse caso, foi de 46 mil reais Eu já acho 15 mil caro Então, imagina 45 Quer dizer, eu tô gastando um terço do que eu gastaria financiando o carro E ainda tá caro Agora, imagina outra Isso que define Por isso que, às vezes, você ganha menos e consegue viver muito melhor, né Ter qualidade de vida Às vezes, você abre mão de um trabalho que te paga mais E que é muito sacrificante Por um que é mais da maciota Mas se você sabe usar bem o seu dinheiro Você tem a mesma qualidade de vida Às vezes, até melhor, beleza? Então, deixe seu like Se inscreve no canal 9 horas da manhã Amanhã, não perca mais um vídeo da Quinzena da Grana aqui Cristiano Um pobre endividado Falando dos seus aprendizados sobre dinheiro Por que isso é simbólico, é valioso? Porque, justamente por eu não ter esses aprendizados antes Eu me tornei endividado Tanto que, depois que eu adquiri esses aprendizados Minha vida melhorou muito em valor pra mim Sou muito mais feliz hoje Ganho menos, mas o meu dinheiro rende mais E eu consigo quitar até dívidas, né Só a diquinha aqui, tá certo? O caso da Cheritigo aí Você compra por 30 mil financiado No meu caso, eu dei, assim, involuntariamente Acabei não pagando as parcelas por dois anos Depois eu quitei por cinco Que nem vocês viram aqui no vídeo Eu vou abordar isso mais pra frente também Porque a habilidade humana da negociação O controle psicológico Você saber dever Você conhecer seus direitos e tudo mais, né Enfim, é um tema complexo Mas nessa Quinzena da Grana Estou dando aqui pra vocês de bandeja Todo esse conhecimento E até pra mim mesmo, né Que eu possa sempre rever e aplicar esses conhecimentos Porque, às vezes, tem conhecimento que a gente tem A gente não aplica A gente acaba tendo que trabalhar muito mais Pra ter uma vida mais ou menos, beleza? Então, forte abraço aí E até amanhã, se Deus quiser 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 E até amanhã, se Deus quiser